Oito meses depois, o narrador dá um salto no tempo. Passam-se oito meses. Rubião e Cristiano agora são sócios em uma casa de importação. Maria Benedita vive com o casal Palha no Rio de Janeiro. Aprenderam já todas as etiquetas necessárias para conviver com a alta sociedade carioca. E a Sofia? Sofia valsava e poucava com ardor. Era noite de baile. É de saber que tinham decorrido oito meses desde o princípio do capítulo anterior. E muita coisa estava mudada. Rubião é sócio do marido de Sofia, em uma casa de importação à Rua da Alfândega, sob a firma Palha e Companhia. Olha que interessante a presença da metalinguagem, o narrador conversando conosco que estamos lendo o livro. Rubião não podia compreender os algarismos do Palha. Cálculos de lucros, tabelas de preços, direitos de alfândega, nada. Mas a linguagem falada supria a escrita. Palha dizia coisas extraordinárias. Aconselhava o amigo que aproveitasse a ocasião para pôr o dinheiro a caminho, multiplicá-lo. E fica evidente essa desproporção. O caráter matuto, ingênuo do Rubião, contrapondo-se à grande esperteza do cristiano Palha. Fique atento a esse contraste, a ingenuidade do Rubião e a esperteza, a sagacidade do cristiano Palha. E tenha em mente a máxima que vai ser exemplificada pela fábula, pelo enredo desse romance. Ao vencedor as batatas, ao vencido ódio ou compaixão. É noite de valsa. Vou aproveitar para apresentar melhor o Carlos Maria. O Carlos Maria, ele é um jovem rico que vive a gastar a fortuna deixada pela mãe. Ele representa a figura do sedutor. É primo da dona Fernanda. É um rapaz vaidoso, narcisista, gosta de ser visto, gosta de ser admirado. Nesse sentido, ele é o par perfeito para a Sofia. E vai despertar o ciúme dos outros homens, inclusive do Rubião, para se realizar enquanto conquistador. E não se importa com o sentimento das mulheres. E nessa noite, no meio da valsa, Carlos Maria resolve se declarar para a Sofia. Afirmava que passava as noites entre o mar e a nova casa da Sofia, que agora vivia na praia do Flamengo. Estive lá, ia pelo catete já tarde, e lembrou-me de ser a praia do Flamengo. A noite era clara. Fiquei cerca de uma hora entre o mar e a sua casa. A senhora, aposto que nem sonhava comigo. Entretanto, eu quase que ouvia a sua respiração. Olha que interessante, né? A declaração do Carlos Maria repete exatamente os mesmos clichês do Rubião, lá no jardim, olhando para a lua. Ele fala dos sentimentos e fala da natureza. De volta à casa, na praia do Flamengo. Sofia, dessa vez, poupou o marido de saber dos galanteios que recebera. Na verdade, não conseguia se esquecer das palavras de Carlos Maria. Rubião, no entanto, que não ouvir as palavras, mas assistir a tudo de longe, se deixava morder pelo ciúme. E aqui nós vemos dois pesos e duas medidas. Do Rubião, ela não sentiu empatia, orgulho das palavras que ouvia. Só sentiu repulsa. Do Carlos Maria, ela se sentiu lisonjeada e extremamente vaidosa. Do assédio do Rubião, ela prontamente falou para o marido. Do assédio do Carlos Maria, ela sabiamente silenciou. Rubião é uma personagem ambivalente, contraditória, como nós dissemos. Ele, depois de muito tempo, volta a frequentar a casa da Sofia e do Cristiano Palha. E a Sofia tenta muito que ele se case com a Maria Benedita. Ele rejeita a ideia, porque, num primeiro momento, ele pensa que ela quer casá-lo com a Maria Benedita para se afastar dele. Depois ele pensa, não, muito pelo contrário, ela gosta de mim. Ela está falando isso para despistar o marido. E aí ele volta à tranquilidade anterior. Mas ele não encontra sossego por muito tempo. Ele pensa que, antes de ir para casa no Flamengo, ele quer bater perna. Ele quer se distrair. Ele pega um tilbur e uma carruagem e pede para o cocheiro parar que ele vai andando. E ele desce na praia formosa e manda o cocheiro ir bem devagarinho. E ele caminha, admirando a beleza. E como que é esse bairro? É um bairro pobre. Viu ruas esguias, outras em ladeira, casas apinhadas ao longe. E no alto dos morros, becos, muita casa antiga, algumas do tempo do rei, comidas, gritadas, estripadas, o caio encardido e a vida lá dentro. Casas antigas do início do século XIX, da época da permanência da família real portuguesa no Brasil, de 1808 a 1820. E tudo isso lhe dava uma sensação de nostalgia, nostalgia do farrapo, da pobreza, da vida escassa, acalcanhada e sem vexame. Mas durou pouco. O feiticeiro que andava nele transformou tudo. Era tão bom não ser pobre. De novo, a ambivalência. E com uma forte carga de ironia. Depois de voltar ao Tilbury, a carruagem, Rubião comenta com o cocheiro que aquele bairro é bonito, diferente dos outros. Ah, o cocheiro desconfia. E diz que não acredita nessa admiração pelo bairro. Porque já o conhecia. Rubião nega. O cocheiro, ele diz que talvez tenha vindo visitar uma mulher, como o moço da Rua dos Inválidos, que visitou uma costureira, como dissera. Dá mais detalhes. E Rubião acaba desconfiando que a mulher que veio ao encontro do moço é a Sofia. E que o moço não é outro que não o próprio Carlos Maria. Ou seja, ele suspeita do adultério da Sofia com o outro. E fica indignado e se sente traído. Mas aí o narrador, ele inverte o jogo conosco que estamos lendo o livro. O diálogo com o leitor de novo. Ou mais propriamente capítulo em que o leitor, desorientado, não pode combinar as tristezas de Sofia com a anedota do cocheiro. E pergunta confuso. Então, a entrevista, a conversa da Rua da Harmonia, Sofia, Carlos Maria, esse chocalho de rimas sonoras e delinquentes, é tudo calúnia. Calúnia do leitor e do Rubião. Não do pobre cocheiro, que não disse nomes, não chegou sequer a contar uma anedota verdadeira. É o que terias visto se lesses com pausa. Ô leitor, se você lesse devagar, você iria perceber que não tem nenhum traço de realidade no que foi dito. Agora, algo importante para você ficar atento. O narrador desse livro é um narrador não confiável. Esse narrador, ao dialogar com a gente que está lendo o livro, ao comentar como a obra está sendo construída, ele vai, de maneira bastante seletiva, mostrando para o leitor algumas coisas e ocultando outras. Então, toma cuidado com esse caráter manipulador do narrador sobre o leitor. E sobre a desconfiança do Rubião e do leitor, olha a fala. Há entre o céu e a terra muitas mais ruas do que sonha a tua filosofia. Se referindo ao suposto encontro do Carlos Maria e da Sofia, que não passa de imaginação, de projeção do próprio Rubião. Aqui eu aproveito para chamar atenção a essas intertextualidades, que são muitas, são ricas e são muito diversas dentro do livro. Então, vai se dialogar aqui com o Shakespeare, que aparece aqui no caso o Hamlet, mas também a citação da tempestade, a citação do Tristan Shandy, do Lawrence Stern, a citação do Don Quixote de La Mancha, do Cervantes. Sem conhecer Shakespeare, o doutor Falcão, amigo da dona Fernanda, ele emendou Hamlet. Há entre o céu e a terra, Horácio, muitas coisas mais do que sonha a vossa vã filantropia. Então, o doutor Falcão não acredita na sinceridade, na generosidade da dona Fernanda, quando começa a perceber a doença do Rubião, ela começa a demonstrar preocupação pelo Rubião. Ele acha que há um interesse amoroso da dona Fernanda pelo quarentão Rubião. E depois, se referindo a Maria Benedita, mas era o caso de emendar outra vez Hamlet. Há entre o céu e a terra, Horácio, muitas coisas mais do que sonha a vossa vã dialética. Então, é diante da pergunta da dona Fernanda se a Maria Benedita estava feliz. Então, algo importante, né? A Maria Benedita, ela vai revelar para a dona Fernanda, que está apaixonada pelo Carlos Maria, e ela vai fazer a mediação para que a Maria Benedita se case com o Carlos Maria. Eles se casam e vão passar a lua de mel e passar uma temporada na Europa. Então, fique atento, porque são três intertextualidades com o Hamlet do Shakespeare. Lembrando que a intertextualidade, essa conversa, esse diálogo entre uma obra mais moderna e uma obra mais antiga, uma obra clássica. Então, começa a derrocada do Rubião. Ele tem um sonho em que vê Sofia e Maria Benedita. Logo, Sofia parece a imperatriz Eugênia. E ele vê Cristiano Palha castigando, chicoteando as duas. Ele, heroicamente, como imperador aparece, manda cessar aqueles castigos e dá ordem para enforcar Cristiano Palha. Daí começam os lances de loucura do Rubião. Os comensais aparecem todos os dias, na hora do almoço, do jantar, conversam, comem às custas do Rubião, fazem carinho no cachorro e depois lhe pedem dinheiro emprestado que nunca pagam. Cristiano Palha, ele diz que tem negócios com banco, vai ter de encerrar a sociedade, que não vai ser mais possível. Mas, na verdade, seu único interesse é não dividir os lucros do negócio, que vai muito bem obrigado. Ele até já está contratando arquiteto porque quer levantar um palacete no bairro do Botafogo. Rubião compra dois bustos, um de Napoleão I, outro do Napoleão III, manda ver barbeiro e manda cortar barba e bigode, ao estilo do sobrinho e herdeiro do Napoleão Bonaparte. E agora começam os delírios. Ele começa a achar que é Napoleão III, misturando tudo o que lê nos jornais e que fica na sua memória. Então, desse modo, ele começa a andar pelas ruas como se estivesse andando pelo Palácio de Versalhes, na França. Na passada, nós comentamos do contexto histórico do livro. Fique atento, preste bastante atenção a alguns episódios. Por exemplo, a lei do ventre livre. E eles vieram vindo com sucessos às costas. A queda do ministério, a subida de outro em março, a volta do marido Teófilo, marido da dona Fernanda, um cara muito ambicioso, um crente na política, sonhando com um importante cargo nos altos escalões do novo governo. A discussão da lei dos ingênuos, a morte do noivo de dona Tonica, três dias antes de casar. Olha a ironia, né? A coitada da dona Tonica, ela não consegue realmente escapar da solteirice, né? A tragédia do ficar para titia, né? Não resolver a questão do casamento se mostra como um terror, como um fracasso para a dona Tonica. Uma vencida na vida. Então, fique atento. Não aparece no Quincas Borba lei do ventre livre. Aparece como lei dos ingênuos. É essa lei que abre o caminho para a abolição da escravatura, para a assinatura da Princesa Isabel, em 1888, abolindo politicamente a escravidão oficial no Brasil. Nesse contexto de importantes mudanças políticas, econômicas e sociais, o professor Hélio de Seixas Guimarães chama a atenção de um ponto importante para a leitura do Quincas Borba. O que o Machado de Assis está nos mostrando do Brasil, desse período de 1867 a 1871? Um período determinante para aquilo que nós vamos ver nas décadas de 1880 e 1890 no Brasil. Nessa linha de leitura, os conectadíssimos e inescrupulosos Cristiano e Sofia Palha representariam uma modernização que se aproveita de tudo o que há de pior na velha ordem. Nesse sentido, a velha ordem, os velhos valores, a ingenuidade primitiva é do próprio Rubião, que ao passo que vai perdendo a sua sanidade, acompanha também a perda da própria fortuna. Agora a gente fala um pouquinho sobre o contraste entre as personagens. Ao passo que o Major Siqueira, que vai aparecer nesse episódio, nessa cena, ele vive um processo de decadência social e econômica, cada vez que ele aparece agora, ele está morando numa casa mais humilde, mais próxima da periferia. E o próprio Rubião, conforme sua loucura, ela avança. A sua fortuna vai decaindo. O Cristiano Palha alugou uma casinha para ele na Rua do Príncipe, ali próximo do Catete. Já o Palacete foi vendido, os empregados foram dispensados. Só tem um empregado e o cachorro que está com o Rubião. E quando encontra com o Major Siqueira, o Rubião falou, Ô, Major Siqueira, então, tem visto o Palha? Ora, o Palha, um pé rapado. Já um envergonho reclama o Major. Antigamente, Major, um brinde. Ele se orgulhava de ser amigo do Major Siqueira. Jogávamos o voltarete. Agora está nas grandezas. Anda com gente fina. Há vaidades deste mundo. Temas criticados neste livro. O parasitismo de personagens. Nós temos o interesse econômico do casal Palha sobre o Rubião. Também o camacho político fracassado que se aproveita da amizade do Rubião para sustentar o seu jornal político, liberal, o Atalaia, e tentar se impulsionar politicamente. Mas, depois que ele consegue algum prestígio, ele despreza essa amizade do Rubião. A ambição financeira, social e política de personagens inescrupulosas. A sexualidade e a sensualidade recalcadas. A gente vê isso no comportamento da Sofia, por exemplo, que se sente muito envaidecida na sua personalidade narcisista de saber que o Rubião enlouqueceu pela paixão não correspondida por ela. A indiferença diante da desgraça alheia, o Cristiano Palha somente aluga essa casinha depois de muita pressão da opinião pública. E depois de o Rubião perambulando pelas ruas, a dona Fernanda pressiona para que o casal, que era muito amigo do Rubião, cuide e o interne numa clínica. E a ingratidão humana que aparece no episódio do Diolindo. Uma criança que foi salva da morte, quando muito pequena, pelo Rubião. E quando o Rubião está tendo seus delírios de loucura, o Diolindo, já com seus 11, 12 anos, ele atira pedras, ele ajuda a incomodar, a desrespeitar, a humilhar o Rubião. Então, ele encarna junto com a sua mãe o espírito da ingratidão humana. E a escalada social, sem escrúpulos, simbolizada pelo casal Cristiano e Sofia Palha. Escalada social. E foi assim que a nossa amiga Sofia, pouco a pouco, espanou a atmosfera. Cortou as relações antigas, familiares, algumas tão íntimas que dificilmente se poderiam dissolver. Mas a arte de receber sem calor, ouvir sem interesse e despedir-se sem pesar, não era das suas menores prendas. Um texto bastante cruel. Sofia gostava de ser amada, gostava de ser desejada, de ser admirada. Melhor ainda, se for até o desespero e a loucura. Em outubro, Sofia inaugurou seus salões de Botafogo, com um baile que foi o mais célebre do tempo. Sofia estava deslumbrante, ostentava, sem orgulho, todos os seus braços e espáduas. ricas joias. O colar era ainda um dos primeiros presentes do Rubião. Ascensão social. Ao vencedor, as batatas. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. E agora, no final do romance, com o Rubião recolhido a uma casa de saúde, completamente louco, sua fortuna completamente ruída, o casal, Sofia e Cristiano Palha, completam a alegoria da máxima do humanitismo do Kim Casborba. Ao vencedor, as batatas, que é o casal Sofia e Cristiano Palha, e o vencido é o nosso Rubião. Qual é a crítica? O romance é a representação da filosofia criada pelo Kim Casborba, em que a vida é um campo de batalha e só sobreviverão os mais fortes. Os fracos e ingênuos, tal qual Rubião, serão os manipulados e anulados pelos mais espertos. A exemplo, o casal Sofia e Cristiano Palha, que no desfecho do Kim Casborba, terminam ricos e muito vivos. claro, a Sofia e o Cristiano Palha mostram bem do seu caráter cínico e na sua mesquinhez, o pessimismo filosófico do Machado de Assis, de que as relações humanas nunca são autênticas e desinteressadas, são sempre relações de interesse e de exploração. Para o crítico e professor Hélio de Seixas Guimarães, o romance é muito atual na medida em que mostra como os indivíduos se relacionam uns com os outros como coisas, números, cifras e, mais recentemente, como algoritmos. No final do romance, Rubião foge da clínica de saúde onde estava internado. O diretor manda uma carta para a dona Fernanda. Rubião foge para Minas, volta para Barbacena acompanhado do cão. Chegando à cidade, ele procura a igreja e toma uma bruta chuva. Entre delírio e realidade, Rubião parece que ele volta ao início da sua jornada. Como uma odisseia, mas não de grandeza, mas uma odisseia trágica, ele volta ao início da sua Ítaca, depois de uma guerra perdida. E aí, acompanhado do cão, morrendo de fome, ele toma uma chuva, fica muito doente, é recolhido pela comadre dona Angélica, mas poucos dias depois morreu. Não morreu súdito nem vencido. Antes de príncipe a agonia, que foi curta, pôs a coroa na cabeça, uma coroa que não era ao menos um chapéu velho ou uma bacia, onde os espectadores palpassem a ilusão. Não, senhor, ele pegou em nada, levantou nada e singiu nada. Só ele via a insígnia imperial, pesada de ouro, rútila de brilhantes e outras pedras preciosas. O esforço que fizera para erguer meio corpo não durou muito. O corpo caiu outra vez, o rosto conservou porventura uma expressão gloriosa. Guardem a minha coroa, murmurou, ao vencedor. A cara ficou séria, porque a morte é séria. Dois minutos de agonia, um trejeito horrível e estava assinada a abdicação. queria dizer aqui o fim do Kinkasborba, que adoeceu também, ganiu infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua três dias depois. Mas, vendo a morte do cão, narrada em capítulo especial, é provável que me perguntes se ele, se o seu defunto homônimo é que dá o título ao livro. E por que antes um que outro? Questão preenhe de questões que nos levariam longe. Para um aspecto estético no final do livro, vejam que as técnicas de composição, a digressão na forma da metalinguagem, a digressão na forma de diálogo com o leitor, de novo a metalinguagem e de novo o diálogo com o leitor. Ou comentando como os capítulos são escritos, ou se dirigindo diretamente para a gente que está lendo o livro, o machado como o escritor coloca no narrador do romance todas as ferramentas para nos envolver durante a leitura. Eia, chora os dois recentes mortos se tens lágrimas, se só tens riso, rite, é a mesma coisa. A indiferença diante do sofrimento alheio, o narrador reforça a ideia do humanitismo e reforça a crítica às filosofias modernas que absolutamente menosprezam o sofrimento humano. Em tempos de pandemia, isso é bastante familiar para todos nós. O cruzeiro, que a linda Sofia não quis olhar, não quis fitar, como lhe pedia Rubião, está sás alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. Obrigado pela aula, até o nosso próximo encontro. Tchau.